Finalmente a data de lançamento do novo jogo de Jojo, e ainda com 4 personagens novos anunciados. Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle foi lançado há quase 10 anos atrás, mas o jogo acabou caindo no esquecimento, porque Jojo ainda era uma franquia um tanto desconhecida no ocidente. Mas depois de 9 anos do lançamento, isso mudou, e Jojo alcançou um espaço muito grande no mercado dos animes. Não chega a ser um Naruto ou um Dragon Ball, mas com certeza tem uma fama comparada a Kimetsu no Yaiba. Com essa fama toda que Jojo ganhou, eu noticiei aqui há uns meses que um remaster de All-Star Battle seria lançado, nomeado de Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle War. E isso animou muita gente nova na Phantom, e aqueles que já jogavam a versão padrão de All-Star Battle, que era exclusiva do Playstation 3. Agora All-Star Battle vai quebrar essa exclusividade. O jogo vai ser multiplataforma e terá lançamentos para o Xbox One, para o Xbox Series X, Series S, os consoles da Microsoft, além de um lançamento para o Nintendo Switch e para a Playstation 4 e Playstation 5. Dessa vez o jogo de Jojo sendo um pouquinho mais acessível para o mundo todo, menos no Brasil, por conta desses impostos. A versão remasterizada terá 10 personagens inéditos no jogo, sendo que 2 deles já foram revelados, no caso, Prochuto e Atrish da parte 5. Mas foram revelados mais 4 personagens desse jogo em um trailer. E meu Deus, eu tô ansiosaço pra jogar. Além disso, foi revelado pra nós a data de lançamento desse jogo, também nos foi revelado o Season Pass do jogo, a edição de colecionador e vários bônus pra quem fizer a pré-venda do game. E eu queria que você comentasse aí, que personagem você gostaria que estivesse em All-Star Battle War? Eu, particularmente, gostaria que o Toru ou o Jobim Higashikata estivessem no jogo. Mas agora, eu vou te entregar a primeira informação, a data de lançamento. E é exatamente o que a gente tinha imaginado nos vídeos passados, em setembro. O jogo será lançado para os consoles no dia 1º de setembro, e na Steam será lançado no dia 2 de setembro. Não sei por que fazer essa distinção de data, mas eu, particularmente, vou jogar pela Steam. Vou jogar um pouco mais tarde que geral. Agora eu quero pedir pra você, deixa o seu protocolo lis, like, inscrição e sininho. Deixa o ororoura nesse like. Quando você deixa o protocolo lis, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos superpoderosos. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo. E me segue lá no Instagram, arroba Otto Anisog. E você tá no canal Jojo 99. Tem coisas muito legais nas versões especiais do jogo, e na edição de colecionador também. Mas eu acho melhor a gente falar agora sobre os novos personagens anunciados pro jogo, que são Speedwagon, Mariah, Bat Shop e Diego Brando. Sinceramente, isso não me animou muito, porque com o anúncio desses personagens, tá cravado que a maior parte dos personagens serão aproveitados do jogo Jojo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven. Eyes of Heaven era um jogo totalmente diferente de All-Star Battle. Um jogo no estilo Battle Arena, semelhante à franquia Naruto Storm. Mas esse jogo usava o mesmo motor gráfico de All-Star Battle, permitindo que eles usem a maioria dos personagens presentes no jogo. Eles já tinham feito isso com a Trinch e o Prochuto. E todos os personagens anunciados até então, foram tirados diretamente de Eyes of Heaven. E consequentemente, adaptados pra jogabilidade de All-Star Battle. E eu realmente espero que eles não fiquem só nisso, gente. Porque a parte 8 de Jojo já terminou. E é possível adicionar pelo menos 2 personagens no jogo, que sejam da parte 8. Aliás, seria muito legal também, se tivessem mais personagens da parte 7. O Sandman jogável seria incrível. O Ringo Rolled Again. O Montan Chin. Uma personagem que também precisa estar no jogo é a Foo Fighters. Mas enfim, vamos fazer uma breve análise sobre esses personagens aqui. O Speedwagon vai ter uma gameplay bem interessante. Além de usar sua técnica de corte no chapéu, ele pode invocar os parceiros ladrões que ele tem. Aqueles que apareceram junto com ele no episódio de estreia do mesmo. Eu acho que esse vai ser um personagem bem divertido de usar. Porém, acredito que eu não vou usar muito. Parece ser aquele personagem que precisa de muito timing. E timing é uma coisa que eu não tenho. Mariah é outra personagem bem interessante. Mas é bem óbvio a forma de como poderemos usar ela. Afinal, a personagem já apareceu jogável em dois jogos de Jojo. O Heritage for the Future de Playstation 1 e Arcade. E o Eyes of Heaven de Playstation 4 e Playstation 3. Basicamente, ela pode criar tomadas do Bastet. Terá uma gameplay focada em longa distância e armadilhas. Um tipo de personagem que minha ansiedade não permite que eu use. Eu gosto de ir pra porrada franca mesmo. O Pet Shop tá interessantíssimo. E provavelmente, o personagem mais porradeiro desse squad. O seu poder de criar estacas de gelo é realmente brutalidade pura. E acredito que ele vai ser bem apelão. E o fato dele voar vai ser ou muito vantajoso ou muito desvantajoso. Tudo depende de como os desenvolvedores do jogo vão equilibrar, né? Esse personagem existe em Eyes of Heaven. E eu nunca peguei ele pra usar. Porque eu simplesmente não vou com a cara do Pet Shop. Mas no All-Star Battle War, isso pode mudar. O Diego Brando é de longe o personagem que eu mais gostei de estar aqui. A gameplay dele é bem bacana. É violenta, do jeito que eu gosto. Mas existe a dúvida se ele será um personagem montado a cavalo ou não. Em Eyes of Heaven, por Diego ser um corredor da Steel Baran. Ele é um personagem que pode ser usado tanto em terra firme, quanto montado em um cavalo. Mas muita gente usava o Diego sem o cavalo. Então pode ser que eles tirem o cavalo. Aliás, pra mim seria ideal que ele tivesse montado num dinossauro, né? Falando de dinossauro, o trailer mostrou bastante como será usado o stand dele. Sinceramente, esse personagem eu vou usar com toda certeza. Temos a informação de que uma demo também será lançada. Porém, a notícia não é tão boa assim. Porque a demo será exclusiva das plataformas Playstation. Ela será disponibilizada em breve. Mas a gente não tem uma data certa. Mas sabe uma coisa certa? É que as melhores camisetas de Jojo estão na Kikamisa Bizarra. Então, por favor, dá uma passada lá pra você poder viver a experiência de ter essas melhores camisetas. Você não pode perder isso. Uma coisa que me surpreendeu demais é que o jogo vai ter um Season Pass. Ou seja, terão DLCs novas no futuro. Quem comprar o Season Pass vai ter direito aos personagens DLC e ganharão skins exclusivas do Avdon Pai de Santo e do Rohan Padre. Brincadeiras à parte, pessoal, a roupa do Avdon é aquele que ele usa naquela ilha onde ele reencontra os Crusaders. Depois de ter sido supostamente morto pelo Hall Horse e o J. Guyon. E a roupa do Rohan é a da primeira aparição dele, onde ele leva o pau do Josuke. Mas isso já mostra mais uma revolução no jogo, gente. O jogo vai ter roupas alternativas. Antes, isso não existia. Só era possível trocar a cor da roupa padrão e não mudar a skin inteira do personagem. Além disso, os compradores do Season Pass terão acesso aos personagens DLC com dois dias de antecedência. O jogo vai ter três edições. Uma versão comum, uma versão digital considerada de luxo, mas que não é de luxo nenhuma, e uma de colecionador. A versão de luxo vem com o Season Pass e os bônus de roupas do Season Pass. E cinco cores de roupa especial, super especial. A roupa da Macumba. Olha só, todo mundo vestido de branco. Parecendo que vão pro terreiro receber aquele santo. Brincadeiras à parte, gente. Essa roupa aí é comemorativa de algum evento de Jojo. Eu sinceramente duvido que alguém vai usar isso. A edição de colecionador conta com um acréscimo bem interessante. Uma figura grandista da Jolene, só que com uma cor especial. Que por coincidência eu tenho essa mesma figura, só que na cor padrão dela. Olha que linda, gente. Na versão de colecionador japonesa, também virá inclusa a trilha sonora do jogo em um CD. Uma das coisas que eu mais gostei, gente. Quem fizer a pré-venda, ganha essa roupa da Jolene com o casaco da Green Dolphin Street. Eu sinceramente vou usar demais esse skin. É meio ruim eles fazerem isso, porque limita as pessoas a terem essa skin. Mas eu acho ela muito massa. Sinceramente, de todas as novidades de hoje, essa foi a que eu mais gostei. E é uma das mais simples. Queria agradecer aos membros do canal por apoiarem a gente de forma direta. Vocês são simplesmente incríveis. Não se esquece de passar aqui camisa bizarra para garantir uma camiseta de Jojo, né pessoal? Vocês são massa e não fumem maconha.